Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça homologa acordo entre Cade e Nestlé sobre compra da Chocolates Garoto. O ministro Paulo Sérgio Domingues homologou um acordo entre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, e a Nestlé Brasil para encerrar a controvérsia judicial de mais de 18 anos sobre a aquisição da Chocolates Garoto. A operação de compra da Garoto pela Nestlé havia sido reprovada pelo Cade em 2004. O que levou a empresa compradora a propor ação judicial. Em segundo grau, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que o Cade realizasse nova análise sobre a operação, mas a Nestlé e a Garoto recorreram ao STJ. Nos termos do acordo agora homologado, a Nestlé se compromete a não adquirir outras empresas ou ativos que acumuladamente representem mais de 5% do mercado brasileiro de chocolates pelo prazo de 5 anos. A empresa também se comprometeu a, pelos próximos 7 anos, não intervir em pedidos de redução, suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre a importação de chocolates, nem de participar de qualquer ação para elevar tributos de importação, dificultar o livre comércio internacional do produto ou criar barreiras que prejudiquem a entrada de novas empresas no mercado nacional. O acordo prevê ainda a manutenção da fábrica da Garoto em Vila Velha, no Espírito Santo, também pelo período de 7 anos, sob pena de multa de R$ 50 milhões.